Salve, galera da Integral TV! Eu, Gabriel Kaminski, estou aqui para falar com vocês sobre um assunto importantíssimo e que muita gente não dá a devida importância. Exames de sangue no fisiculturismo. Você que quer ser um atleta de sucesso, você que quer ter alta performance com o seu corpo, precisa tomar mais cuidado do que pessoas comuns. As pessoas comuns já têm que fazer check-up no médico, pelo menos uma vez por ano ou até duas vezes por ano. Um atleta, então, deveria ter, no mínimo, o mesmo cuidado. Ou um aspirante a atleta, você que é amador, que é ser profissional, você não pode enfiar a cabeça na areia igual a um avestruz e não olhar como é que está sua saúde em geral, porque você já vive em alta performance. Você desgasta seu corpo no treino, você aperta dieta ou você come muito. Todas essas coisas acabam exigindo um pouco mais do seu corpo do que uma pessoa comum que não pratica exercício ou que pratica um exercício leve, um exercício aeróbio e não tem tanta pretensão de exigir ao máximo do seu metabolismo. Então, nós vamos colocar aqui os exames mais básicos para você ver a saúde em geral. Claro, existem milhares de exames. Se você quiser, você vai achar um exame para você dizer que é doente. Só procurar. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente não vai listar os exames mais modernos, os mais absurdos. Não. A gente vai falar sobre o básico. O que eu preciso ficar de olho, não só para não morrer, mas também para eu ter o máximo desempenho do meu corpo. Para você aproveitar ao máximo cada sessão de treino, cada noite dormida, cada refeição. Uma vez que você tenha tudo alinhado, todo o seu metabolismo funcionando direitinho, você vai ter resultado. Então, vamos começar pelo primeiro e mais básico exame que todo mundo tem que fazer. Hemograma. O que é o hemograma? O hemograma é um exame onde você vê número de células no sangue, o tamanho delas, viscosidade do sangue, e é isso que a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? Além do exercício físico, também existem atletas que fazem uso de recursos ergogênicos. E todos os recursos ergogênicos acabam aumentando o número de células no sangue. consequentemente, a viscosidade do sangue. Quando a gente começa a colocar alguns itens, como sangue viscoso, muita célula no sangue, células muito grandes, pressão alta, perfil lipídico zoado, que são os colesteróis, você monta uma receitinha infalível para infartar daqui a um tempo. Então, fique ligado, porque a coisa mais importante no fisiculturismo é a saúde cardiovascular. Então, uma vez que você viu seu hemograma, beleza. Vamos ver agora se você tem infecções, doenças. Tudo isso vai sair no resultado deste exame simples. Em seguida, nós vamos ver agora seu perfil metabólico. Uma vez que o teu sangue está ok, vamos ver as funções dos órgãos. Então, como está seu fígado? Como estão seus rins? Vale lembrar que quem treina exige mais do corpo. Então, quando a gente vai fazer uma prova de função hepática, são vistas várias enzimas. Entre elas, TGO, TGP, por exemplo, que são enzimas que a gente que treina já acaba tendo a mais, porque elas participam do metabolismo de proteínas. Então, não é uma coisa que você se assusta quando dá alterado, a menos que dê uma alteração assim, quatro vezes mais do que o normal, cinco vezes mais do que o normal. Aí é preocupante. Agora, um atleta, ele vai ter um nível um pouco elevado. E quando a gente fala em exames, a gente fala em normal. O que é normal? Normal é onde está a maioria da população. Mas tem o pessoal aqui e tem o pessoal daqui, certo? Tem o pessoal que tem a mais e a menos em todos os exames. Como é feito esse padrão do laboratório? Eles pegam a maioria das pessoas e vem... A maioria das pessoas está nesse intervalo aqui. Isso é o normal. Agora, a maioria das pessoas fica o dia inteiro sentado, come porcaria, não faz nada, assiste TV. E aí, o que é normal? A gente não é normal. A gente treina, a gente faz dieta, aperta, faz cardio. Então, assim, não se assuste quando os teus valores não forem normais. E se você for num médico normal, ele vai olhar, ué, essa pessoa não está normal. Será que ela está doente? Então, é necessário você ir num médico que entenda um pouco de esporte. Também na prova hepática, a gente vê as bilirrubinas, tá? Bilirrubinas são um pouco melhores pra gente entender a função hepática do que aquelas enzimas que a gente falou, TGO e TGP. porque elas indicam o metabolismo das suas células do sangue e a excreção disso. Então, assim, se você tem enzimas hepáticas um pouco alteradas, mas as bilirrubinas estão ok, não há motivo pra você ficar preocupado, tá? Função renal. Isso é crucial pro bodybuilding, tá? Função renal é muito importante porque tem gente que abusa de diurético. Tem gente que não bebe água. E como que você quer que o seu corpo que é 75% água faça suas reações metabólicas, gere hipertrofia, tenha alto desempenho, alto rendimento, se você nem água toma. Ou se você joga água fora em excesso através do uso de diuréticos, clenbuterol e outros medicamentos que aumentam a excreção de água. Então faça um paralelo e pense no seu carro. Se você não colocar água no radiador, você pode ficar pisando na pista? Você pode acelerar o carro ao máximo? Claro que não. Graças a Deus, seu corpo não quer morrer. E ele é bem mais esperto que você. Então o nosso corpo ele tem mecanismos de reabsorver água que ia ser excretada, reabsorver minerais que você não come na sua dieta para você não ficar sem e aí o corpo dá uma compensada. Só que quando o corpo precisa fazer essas correções, você tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, se você não bebe água, você fica retido. Como? Não é lógico isso para a gente. Nossa, quanto mais água, mais retido eu devia ser. Não. A água é o melhor diurético que existe. Por quê? Porque quando você não bebe água, o seu corpo que não quer morrer, ele pensa não posso jogar água fora. E o que ele faz? Ele secreta um hormônio que é antidiurético. E aí, pessoas que estão se preparando para campeonato que cortam água muito cedo, passa sede, sofre e fica retido. Então, temos que ficar de olho em creatinina, já ureia. Não é tão importante assim. Ai, meu Deus, como que não é tão importante? se é um dos exames que mais é utilizado? Bom, como a gente consome mais proteína do que as pessoas normais, a gente acaba excretando mais ureia do que as pessoas normais também. Então, qual que é o padrão para a gente ficar de olho nos rins? Creatinina. Ah, o exame diz que o normal é até 1.2. Eu diria assim, para atleta, até 1.4. Beleza. Ah, mas está fora do normal. Sim, mas você não é normal. Você é um fisiculturista. Então, o que é alarmante? Ah, passar de 1.5 já é alarmante. Chegar em 2, opa, tem alguma coisa errada. E sabe qual que é o pior? Você tem que imaginar que os rins são como um filtro de café, quanto mais água você põe em um filtro, mais fácil vai ser a filtragem. Ok. Mas a partir do momento que você faz um rasgo nesse filtro, já era. Quanto mais água você colocar, maior vai ser o rasgo. Então, assim, lesão renal é uma coisa muito séria que a gente tem que tomar cuidado, tem que prevenir. E como que você vai saber? Fazendo exames. Outra coisa que a gente adora ficar de olho, tem que cuidar de perto, é o açúcar no corpo, de uma maneira geral. O mais conhecido exame, glicemia em jejum. O que é isso? Glicemia. Glicemia é quanto açúcar tem no sangue. Por isso que você não come antes de fazer exame de sangue. Porque a gente quer ver o seguinte. Faz aí 8, 12 horas que você não come nada. Como que o seu corpo está produzindo energia e quanto açúcar tem disponível no sangue. Isso que importa pra gente. Então, após um período de jejum, o seu corpo começa a utilizar outras fontes de energia que não aquilo que você comeu. Certo? Quanta energia ele é capaz de produzir e em que níveis ficam isso? Então, quando a gente vai olhar pra glicemia em jejum, a gente vai ver a relação da produção de insulina, a reação da produção de glucagon, que são hormônios que regem, que determinam quanto açúcar tem no sangue. Açúcar demais no sangue, diabetes. Não é bom. Açúcar de menos no sangue, você não consegue produzir energia durante o seu treino. Então, a gente tem que ficar de olho na glicemia em jejum, mas também na insulina basal. O que que é isso? Quanto de insulina seu corpo precisa produzir pra ficar num estágio ok a sua glicemia? Então, algumas pessoas têm insulina basal muito alto. O que que isso quer dizer? Insulina basal muito alto, produção de muita insulina, quer dizer, quer dizer que você perdeu a sensibilidade à insulina. O que é sensibilidade? Gente, sensibilidade, você tem que pensar como se fosse um relacionamento. Se você tem muito carinho, se você tem muito atenção, você perde a sensibilidade. Você fica meio que nojo, sai daqui. Agora, se você tem de menos, qualquer coisa, um bilhetinho, uma cartinha, um beijinho, já é nossa, o seu corpo já reage, nossa, a insulina é a mesma coisa. Quando você tem insulina demais, quer dizer que seu corpo não está respondendo a insulina. E cada vez precisa de mais insulina. É a mesma coisa no relacionamento. Se você faz alguma coisa, só não dá valor, aí você tem que fazer mais coisa, não dá valor, mais coisa, mais coisa, mais coisa, uma voz vira escravo do relacionamento, entendeu? Então, tem que dar um gelinho, passo para trás, faz sentir falta. Mesma coisa com a insulina. Quando a insulina está muito alta, o que acontece? Recomendação médica, baixa o carboidrato da dieta, certo? Insulina muito alta pode gerar diabetes tipo 2. Como reverte diabetes tipo 2? Ela é reversível? Sim, diminui o carbo da dieta e aumenta o gasto energético, faz seu corpo melhorar o metabolismo para a geração de energia e aí você vai começar a utilizar gordura como fonte de energia, vai começar a utilizar até proteínas através da gliconeogênese, que não é assunto de hoje. Um outro exame importante para a gente avaliar como é que está a sua glicemia é a hemoglobina glicada. O que que quer dizer isso? Hemoglobina é a célula vermelha do sangue, glicada, ligada a açúcar. Então, quanto açúcar está ligado na sua célula vermelha do sangue? Uma hemoglobina dura 120 dias. Então, quando a gente pede esse exame, a gente está avaliando como é que está a sua glicemia durante os últimos meses. Oh, isso é interessante. Por quê? Porque tem aquele paciente que quando vai no médico, ele se prepara para enganar o médico, enganando a si mesmo. Então, faz tudo certo ali. O cara é diabético, por exemplo. Usa a insulina certinho, não come doce por uma semana, tal, porque ele vai tirar sangue e daí a glicemia de jejum deu certinho, beleza. Aí o médico pega, deixa eu ver a hemoglobina glicada, para ver nos últimos meses como é que foi a dieta. E aí que você pega a bagunça que o paciente veio fazendo e tentou te enganar na consulta, doutor. Então, a mesma coisa serve para fisiculturismo. Vamos olhar a tua hemoglobina glicada? Como que está a tua dieta? Essas coisas precisam ser levadas em consideração porque a gente quer o desempenho máximo. Lógico, uma pessoa normal, para ficar dentro da normalidade, ok, a gente não. A gente quer otimizar o metabolismo. Como que a gente otimiza o metabolismo? tudo tem que estar funcionando quase 100%. Não vou dizer que 100% porque isso é impossível. Mas assim, 80%, 100%? Ótimo. O que é normal? Normal é estar na metade. 50% está ok. Para a gente não serve isso. A gente quer resultados ótimos. Ainda falando do perfil metabólico, tem as coisinhas mais básicas do tipo eletrólitos. O que são eletrólitos? Sais. O que são sais? Bom, o que a gente mais utiliza? Sal de cozinha, cloreto, sódio. Beleza. Então a gente vai ficar de olho no sódio, no potássio, no cálcio, magnésio, zinco. Veja só, não é que você trabalha, é mineiro, trabalha numa mineradora e tem que ficar de olho em todos os metais. Não, não é isso. A gente só quer garantir que você está tendo um aporte suficiente na sua dieta de minerais, de vitaminas. Por que isso? Porque minerais e vitaminas, eles são coenzimas, cofatores. Ou seja, existem reações que não acontecem se você não tiver determinado mineral, determinada vitamina. A própria contração muscular depende de um balanço entre sódio e potássio, a bomba sódio e potássio que faz a contração muscular. E o que acontece se eu não como sal suficiente, por exemplo? Você começa a falhar em outros minerais. A falta de sódio leva a uma excreção, ou seja, jogar fora excessiva de outros minerais, porque é o sódio que controla todos os outros minerais. o sódio é o principal mineral do corpo, mas sódio demais retém. Então, como que eu vou saber se eu como sódio suficiente, demais, de menos? Só exame, tá? Ah, nossa, a gente falou um monte de exame. Cada exame desse é 4, 5 reais. Dá pra fazer uma vez por ano. O mal do bodybuilder é querer gastar todo o dinheiro que ele tem em hormônio e achar que é o hormônio que vai fazer efeito. Não é, gente. Não é. Não adianta você colocar uma gasolina pódio se você não tem nem água no seu radiador, se você não tem nem óleo no motor. Você consegue entender isso? Se você quer correr, a gasolina vem por último. Você tem que estar com tudo funcionando. Você tem que ter pneu bom. você tem que estar com o carro ajustado. Você tem que cuidar de tudo pra que seu corpo realmente tire proveito da diferença de uma gasolina comum pra pódio. Se o resto tá falhando, meu, pode parar. Você não sabe o que você tá fazendo. Você tá dando tiro no escuro e você tá desperdiçando dinheiro. O que mais a gente precisa monitorar pra garantir longevidade no esporte? Lembre, você que é fisiculturista demora muitos anos pra ficar bom. Não é igual um esporte que você nasce com talento e com 15 anos de idade você é sensacional. Não. É um esporte lento. Body building. Ou seja, você tá construindo um corpo. Você vai ficar bom mesmo lá pelos 40 anos de idade. Se você começar aos 15. Oh, meu Deus do céu. Sim. É um esporte pro resto da vida. Então, como ele é lento, você não pode querer dar passos largos demais. você não pode perder performance, perder tempo cuidando da sua saúde. Você tem que alinhar a sua saúde junto com o seu desenvolvimento pra que você não dê passo pra trás. E você não pode arriscar demais porque você tem que pensar a longo prazo. Então, perfil lipídico. O que isso quer dizer? Gorduras no sangue. triclicerídeos transportadores de colesterol que são HDL, o tal do colesterol bom, LDL, VLDL, tal. Exercício físico é ótimo pro seu perfil lipídico. Mas, esteroides são péssimos. E outros medicamentos também são péssimos pro seu perfil lipídico. O que a gente tem que fazer, então? Monitorar a razão entre colesterol bom e ruim. HDL pra LDL. Entenda que o uso de um recurso ergogênico vai baixar seu HDL. Mas, se o seu LDL também tá baixo, ok. Bom e ruim estão controlados. Agora, se o seu HDL, que é o bom, tá baixo e começa a subir seu LDL, e o que mais influencia isso é a dieta mal feita, aí você vai ter problema. Lembra daquele combo que a gente falou? A receitinha do infarto? Pois é. É você deixar o colesterol descontrolado junto com sangue viscoso demais e pressão alta. Então, cuidado com isso. Pra finalizar, eu quero falar pra vocês sobre PCR. Ah, PCR é um caso à parte pro fisiculturista. Todo mundo se assusta com PCR de atleta. O que é PCR? É uma proteína reativa, proteína C reativa, que mede o nível de inflamação do seu corpo. inflamação é ruim, inflamação mata, inflamação causa câncer, inflamação causa envelhecimento precoce, etc. Ou seja, um PCR alto deveria ser algo assustador, mas o PCR mede inflamação e você destrói teus músculos nos treinos. Ou seja, se você treina e tem um PCR normal de uma pessoa que fica o dia inteiro no escritório, seu treino tá uma porcaria. é aí que a gente vê dentro do consultório o que que tá sendo feito lá na academia. Então você é aquele cara que chega, fica o tempo todo no celular, faz 12 repetições, não falha, mas é porque tá escrito 3D12. Então são 3D12. Não aumenta a carga. Se você é esse tipo de cara, se você é esse tipo de menina, se você é esse tipo de atleta, mel, você não tá nem sinalizando pro seu corpo lá no treino ou o que que ele tem que fazer metabolicamente. Então a gente dá uma olhada no PCR, hum, seu treino está uma porcaria. Pode aumentar a intensidade do treino. Pessoal, isso aqui é assim, mínimo, mínimo, mínimo do que que vocês precisam ficar de olho. Não é uma aula pra médicos sobre o que solicitar, jamais. Nenhum vídeo nosso tem a intenção de substituir algum profissional da saúde. Nunca. É só dar informação pro praticante entender um pouco mais quando ele for procurar um profissional da saúde e entender um pouco mais como seu corpo funciona. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui comentários, sugestões, o que que vocês querem saber mais sobre a parte de bioquímica que a gente vai produzir pra vocês. Fiquem de olho no canal, se inscrevam, ativem notificações e curtam o vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.